E nós nas ruas, pessoas assaltadas, que eu lhes continuo a amar, ninguém pensa em nada, não, ninguém pensa em nada, não, violência Dias dizentos, voce e para a conta de violência, não recebem nenhum lugar, não recebem nenhum lugar, violência Passa toda hora, ninguém tem mais consciência, criança não vai pra escola, não é da violência, criança e escola e cedo passou Nem me diga que me esmola, mas que situação, meu irmão Mas que situação, meu irmão, mas que situação, oh não Mas que situação, meu irmão? Mas que situação, oh, não! Mas na hora, ninguém tem mais consciência Criança não vai pra escola, não vem da violência Criança e escola, e sem mudança Nem impedir lhes morar, mas que situação, meu irmão? Mas que situação, meu irmão? Mas que situação, oh, não! Mas que situação, meu irmão? Mas que situação, oh, não! Mas que situação, meu irmão? Mas que situação, meu irmão? Obrigado.